Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, congregados ao redor de nossa mãe, neste domingo, dia do Senhor, aqui estamos para proclamar a palavra santa e fecundar o caminho desta terceira semana do tempo da Páscoa. O amor de Deus nos interpela a dar respostas de amor. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Esta é a pergunta que o Senhor faz a ele, e ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Santo Agostinho, nos seus sermões, lembra-nos, quando diz, Eis que o Senhor, depois de sua ressurreição, aparece novamente aos discípulos, interroga Pedro e o obriga a confessar três vezes seu amor a ele, que por medo três vezes o negara. Cristo ressuscitou na carne, e Pedro segundo o Espírito, pois enquanto o Senhor morria sofrendo, Pedro morria negando. Cristo Senhor ressuscitou dentre os mortos, e Pedro ressuscitou graças ao amor de Cristo para com ele. Aquele que agora o confessava, interrogou sobre o seu amor e confiou-lhe suas ovelhas. Mas o que Pedro dava a Cristo, pelo fato de amar a Cristo? Se Cristo te ama, o proveito é teu, não de Cristo. Entretanto, o Senhor, querendo mostrar como os homens devem provar que o amam, manifesta-o claramente, mencionando suas ovelhas. Tu me amas? Eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Perguntou uma, duas, três vezes. Pedro nada lhe respondeu, a não ser que o amava. O Senhor nada perguntou, a não ser se ele o amava. Cristo não confia a Pedro coisa alguma, senão o pastoreio de suas ovelhas. Amemo-nos, e estaremos amando a Cristo. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberias. A aparição foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. Amado irmão, amada irmã, segue-me. O Senhor diz isso a mim, a você, a cada um de nós. Quando Pedro diz, eu vou pescar, o Senhor o faz dele, como de nós, pescadores de homens. Isto é, instrumentos do seu amor no coração do mundo. Pedro disse, eu vou pescar. Os outros também disseram, vamos contigo. Foram, não pescaram absolutamente nada. Porque para pescar de verdade, não apenas um êxodo meramente profissional, é preciso ser movido pela força do amor. Eles foram. Já tinha amanhecido quando voltaram e Jesus estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam o que era Jesus. Foi então quando o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, porque amava, porque só é possível conhecer a presença de Deus quando se ama e abrisse a esse amor. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele então, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, estava nu e atirou-se ao mar. Foi então quando Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e apesar de tantos peixes, as redes não se rompeu. Foi então quando Jesus lhes convidou, vim de comer. Nenhum deles se atrevia a perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. Só Ele, a força do seu amor, pode realizar aquilo que de fato é extraordinário. Por isso, toma o pão, abençoa, distribui entre eles, o mesmo faz com os peixes. E depois de comer, faz esta pergunta importante a Pedro para mostrar que só na força do amor, tem a força para não se negar e para se cuidar de verdade e se transformar em instrumento do amor de Deus, transformando o mundo. Por isso, o Senhor pergunta, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor lhe dá uma grande tarefa, que só pode ser realizada com a força do amor. Apacenta os meus cordeiros. Pergunta de novo a mesma coisa, tu me amas? Ele diz, sim, tu sabes que eu te amo. Dá a mesma tarefa, apacenta as minhas ovelhas. E pergunta-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou triste, porque o Senhor lhe perguntou por três vezes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por isso, chama, segue-me, só na força do amor se pode seguir, Jesus. Somos chamados e desafiados a desdobrar o nosso amor em gestos, como nos lembra a primeira apologia a favor dos cristãos de São Justino Marte, no primeiro século, quando ele diz, Como que possuímos, com aquilo que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros, para dizer, só o amor nos é capaz de fazer ser generosos. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No chamado dia do sol, que é o domingo, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas na medida em que o tempo permite. Para exatamente nos tocar, nos abrir ao amor de Deus, porque a força do amor é que nos faz, de fato, capazes da generosidade e de encontrar o caminho novo para o mundo novo. Supliquemos a Deus, unidos ao coração da amada Mãe Maria, esta abertura de coração para que, tocados pela força do amor, nós possamos agir no mundo por este mesmo amor, ajudando o mundo a abrir-se a este amor de Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.